Aqui no Em Pauta CLDF você fica sabendo sempre das ações de cada deputado distrital. No episódio de hoje, a convidada é a deputada Deise Amarilho. Deputada Deise, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso estúdio. Obrigada, Flávio. Obrigada mais uma vez à TV CLDF. Isso mesmo. Agora, deputada, a gente sabe do seu compromisso em defesa do direito das mulheres, a gente tem acompanhado isso aqui de perto, e essa é uma luta que continua. É uma luta que, na verdade, toda a casa abraçou e a gente está só no começo dessa luta. Com certeza, só no começo. Acho que é uma luta da minha vida, porque perpassa sobre uma história de vida e num mês muito emblemático, Flávio, que é o mês da mulher. A gente não queria que fosse só no mês da mulher, mas existe uma luta de mulheres que morreram para a gente ter direitos que nós temos hoje, mas com grandes desafios pela frente, de como diminuir esses números da violência, de como envolver a sociedade, de como envolver os homens. Muito bem. E dentro disso, a gente tem um projeto de sua autoria que ficou conhecido como o Sei Mulher. Não é isso? Só para explicar um pouco para o pessoal, o Sei é um sistema interno, um sistema administrativo, de processos, vamos dizer assim. É um sistema, inclusive, regulamentado em todos os GDF, um sistema que juridicamente aceito, onde se faz o registro de todas as ações do Estado e é uma forma com que a comunicação nas próprias pastas do Distrito Federal se comunica. O que eu percebi, Flávio, como eu sou também, eu vim da Secretaria de Estado de Saúde, e que lá nós temos vários sistemas de registro, é uma dificuldade muito grande da gente uniformizar essas ações. Então, se a gente pegar, a Secretaria da Mulher faz ações da mulher, a Secretaria de Saúde faz, a Sejus faz, a Secretaria de Desenvolvimento faz, a de Segurança Pública faz, só que cada uma, pasme, registra de uma forma. E às vezes não se conversa, né? As ações não se conversam. E não se conversa mesmo. Então, a gente foi visitando e entendendo isso dentro da rede. Vou dar um exemplo. Se uma mulher atendida, por exemplo, lá na delegacia por violência, ela vai fazer um registro lá, vai gerar o boletim de ocorrência lá. Se ela sai de lá e vai para o equipamento da mulher, por exemplo, da Casa Abrigo, lá na Casa Abrigo eles não vão conseguir ver o que a delegacia fez. Se ela está em algum programa de avaliação psicológica, de assistência. Mesma coisa na saúde. Se a mulher sai dali da delegacia e vai para a saúde para fazer um atendimento médico, até na assistência à saúde por conta da violência, lá é um outro registro. Então, não se comunica. Não há comunicação. E a mulher, ela tem que contar a história dela várias vezes e muitas vezes ela não consegue contar a história toda direito e não consegue explicar o que foi feito no outro equipamento. Então, são ilhas de atendimento que não se comunicam. que é a tal da transversalidade. E o projeto, Flávio, ele obriga que o Estado, ele tenha aí um sistema uniformizado de atendimento a essa mulher vítima de violência para que a gente consiga acompanhá-la em toda a rede, não importa qual seja a secretaria que esteja atendendo essa mulher. É, e eu consigo rastrear também, né? Por onde essa mulher passou, o que aconteceu e para dar o melhor encaminhamento também, né? Exatamente. Então, a gente, inclusive, tinha pensado inicialmente em algum sistema de informação novo. A gente saberia que isso teria um impacto aí orçamentário. Financeiro, né? Então, a gente pensou, o SEI já existe. E essa ideia, ela surgiu numa conversa com a delegada da DEAN, aqui da unidade da Asa Sul, Cristina. Ela até não está mais lá na delegacia, mas ela sempre trabalhou com vítimas de violência. E eu acho que o servidor é muito isso. Ele sabe na ponta o que está acontecendo. E eu falei, verdade, o SEI é uma coisa que já existe e a gente pode fazer facetas dentro do próprio sistema, colocando ali códigos e senhas e ferramentas para que aquele profissional daquela secretaria consiga ver e ter acesso àquilo que ele pode e que ele deve ter acesso, para também proteger a mulher em relação ao sigilo. É um primeiro passo. Eu acho que é muito importante a transversalidade das pautas e uma delas seria isso. É, e existem outras, né? Muitas ações em defesa da mulher têm tido como origem aqui a Câmara Legislativa. Não só a Câmara Legislativa, mas pessoas que participam desse processo, né? Como a senhora falou, de uma servidora que dá uma ideia, quer dizer, é fundamental a gente ouvir as pontas, né? As grandes ideias estão aí, né? Com certeza. A gente fez uma indicação ao Executivo também pedindo para que a gente tivesse uma secretaria responsável por coordenar as ações. Então, a gente fez essa indicação que também já foi, já foi lida aqui no nosso plenário, pedindo para que a Secretaria da Mulher fizesse isso. Porque a gente tem hoje dados muito oficiais da Secretaria de Segurança Pública. Então, se eu atendo uma mulher como enfermeira lá na ponta, ela vai para o Ministério da Saúde, mas ela também não tem esse dado. Então, acho que teria que ter uma secretaria compilando todos os dados de todas as secretarias. A gente fez essa indicação também e fizemos a primeira semana da mulher, que foi uma resolução, um projeto da nossa autoria. E aí foi lindo a primeira semana da mulher aqui na CLDF. Com certeza. Esse tema é fundamental aqui para a CLDF e para a TV Câmara Distrital também, já que a gente estreou aqui com a senhora, com a deputada Deise. O nosso programa agora são elas. São elas. Lindo o programa. Então, isso ganha, com certeza, um espaço privilegiado aqui na nossa programação. Deputada, deixa um alô, um recado final aqui para o pessoal que assiste a gente aqui. Pessoal, é isso. Acompanhe, acompanhe a CLDF. A CLDF é da população do Distrito Federal. Acompanhe os parlamentares, seus deputados. Tragam as ideias, somem com a gente, porque a gente precisa, na verdade, construir junto. É um grande prazer estar aqui. E um abraço para todos os brasileiros, candangos do céu mais lindo do Brasil. Muito bem. Obrigado, deputada. Até a próxima. Obrigada. E é isso. Aqui na TV Câmara Distrital, você sabe, é o melhor lugar para acompanhar o que a CLDF faz pela nossa cidade. Até a próxima e fique com a gente. Tchau, 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 tchau.